Porque iremos ao Parque Nacional do Grand Canyon. Não vai dar praia no Grand Canyon. Nós vamos atirar com machados, nós vamos atirar com armas de fogo. Então eles colocavam um produto na tela e eu tinha que dizer se o produto tinha o preço mais alto ou mais baixo. Eles ganham o ganho, 1h17, 1h12, a final. Bom dia, dia 3 aqui em Phoenix. Ontem tivemos jogo, tivemos Phoenix Suns e Toronto Raptors, tivemos Vavo no telão múltiplas vezes. Fui até reconhecido na saída. Você é o cara do Brasil que acertou as perguntas sobre os preços dos alimentos? Sim, era eu. Hoje a gente vai em outro canyon, o Verde Canyon, que não é o Grand Canyon, que a gente não pôde ir porque estava nevando, mas hoje não está nevando. E eu não sei exatamente, mais uma vez, como vai ser, mas eu sei que inclui um passeio de trem, inclui canyons. Bora para este terceiro dia aqui no Arizona. Hoje não tem jogo, mas amanhã vai ter. Amanhã terá Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. A gente acabou de chegar nessa cidade aqui chamada Clarkdale, no Arizona. porque é daqui que sai este trem, que é o Verde Canyon Railroad, um trem que nos leva por dentro do Verde Canyon, que é um canyon que não é o Grand Canyon, que a gente não pôde ir, mas é outro canyon tão legal quanto, dizem. Então a gente vai embarcar nesse trem aqui e conhecer um pouco da região. Uma das casas que passou aqui é a casa da avó, do nosso tour guide aqui. Diz que ele passou a infância aqui na região, aqui era a casa da avó dele. Eu não sei o que eu quero, então eu vou sugerir uma sugestão para você. Você está procurando algo mais refrescante? Refrescante, sim, porque é muito bom. Ok, vamos fazer uma refrescante margarita para você. Chegamos então de volta do nosso passeio, comemos, tomamos uns drinks e amanhã teremos jogo. Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Bora! Último dia na cidade de Phoenix, último dia de All Access aqui em Phoenix. O que nós teremos hoje? Hoje tem um jogo entre Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers de LeBron James, que nesse momento é o novo cestinha da temporada, com quase 30 pontos por jogo. E o que mais a gente vai fazer no dia de hoje? Bom, antes do jogo, a gente vai assistir ao Shootaround, que é o aquecimento, que são os jogadores arremessando dentro da quadra. Antes disso, aqui no hotel, vai ter uma pool party, uma festa em torno da piscina, uma confraternização entre todo o pessoal que está participando aqui do All Access, de todas as partes do mundo. Antes disso, agora, dentro de instantes, eu achei um centrinho aqui perto, nosso hotel é um pouco afastado, mas eu achei um centrinho que tem algumas lojas, então a minha ideia é ir ali rapidinho, e tem que ser rapidinho mesmo para não perder o horário, para comprar alguns presentinhos para a família, para os amigos, porque eu não comprei absolutamente nada até agora devido ao nosso calendário, ao nosso cronograma bem restrito e apertado até nos horários. Eu não tive tempo para sair, então eu vou lá comprar os presentinhos, pool party, shootaround, e, por fim, para finalizar esta bela viagem, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Bora lá! Cuidado comigo! Estou caminhando na beira da estrada aqui, para chegar nas lojinhas. Não tem calçadas, não tem calçada, né? Solzão! Deve estar quase 20 graus agora, e eu de blusa de lã. Fiquei meia hora na loja, comprei uma dúzia de penduricalhos, e agora vou caminhar de volta para o hotel, para a nossa pool party. Tira um pouquinho, você tinha que ter... Ô, Val, você tá muito fácil, terceira vez, você tira um pouco, vê a reação dele. O Caio tem táticas de esquilo, é isso? É, pô, não, tá muito... Terceiro já que ele vem, já negou até fruta. Tô entregando muito fácil pro esquilo. Chegamos ao Footprint Center. Dá pra ler aqui? Dá sim. Arena do Phoenix Suns para o nosso segundo jogo e último dia desta viagem. Hoje teremos Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers de LeBron James. Um baita do jogo que vamos acompanhar aqui direto de Phoenix. Fique comigo. Eu tô aqui vendo o aquecimento dos jogadores do Phoenix Suns e dos Lakers. Eu tava acompanhando o Trevor Ariza arremessando de três pontos. Ele arremessou umas 47 bolas e eu vi ele errar duas. E isso me remete às 27 cestas de três pontos seguidas desperdiçadas pelo Houston Rockets em 2018. O Trevor Ariza fez parte daquilo. Eu tô olhando aqui, ele não para de acertar, ele não para de acertar. O Jay tá acertado uma daquelas em Ariza. Tô te vendo aqui, ó. Tô tá dez metros na minha frente. E aí Rockets rank alive, the bombs bursting in air Gave proof through the night, that our flag was still there I played in the middle of the first quarter, that if the Phoenix Suns would force the bar, they would only do 50 points in the first quarter They did 48 points The Lakers team was very bad at the defense, many errors made in the attack And they already used three demands of the time only in the first quarter Or, or, situation complicating for LeBron James and his team Interval of the game, only one minute to return In the third quarter, 79-56 for the Phoenix Suns I don't have anything to say Devin Booker, 20 points DeAndre Ayton, 18 points Deitando e rolando Dentro do garrafão dos Lakers Prevejo uma vitória fácil Que está sendo até agora Pois é né 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 1, 1 Ou seja, é a turma do terrão que vai jogar esses últimos sete minutos de jogo. Tem mais uma surpresa para a gente. Deixando a quadra do Phoenix Suns, onde eu ganhei o campeonato de knock-outs. E com isso tenho em minha posse uma foto autografada por Devin Booker. Depois a gente participou de um bate-papo com o Bismarck Biombo, que veio falar com a gente ali na quadra. Respondeu umas perguntas. E nesse momento eu estou deixando a Arena Footprint Center. Mas esse vídeo não acaba aqui. Esse foi o segundo jogo. Ainda teremos a segunda-feira de manhã para fazer uma coisinha especial aqui na cidade. Bom dia, meu povo! 7h49 da manhã aqui em Phoenix. E é com esse sol na minha cara que eu quero fazer para vocês um vídeo com a seleção de todos os tempos do Phoenix Suns, direto aqui de Phoenix. Bom, galera. Chega o fim da nossa viagem aqui por Phoenix. Quatro dias intensos. Dois jogos. Muitas atividades legais. Muita gente legal que eu conheci. Nosso grupo muito unido, muito divertido. E agora eu estou indo para a recepção para fazer o meu check-out. Esse corredor é comprido aqui, dá para falar bastante. Hoje de manhã, vocês estão vendo as imagens, eu subi na pedra aqui, top of the rock. Eu fui até lá gravar o vídeo da seleção do Phoenix Suns de todos os tempos. É um vídeo que já saiu, quem acompanha o canal aqui provavelmente já assistiu. Tomei café da manhã e agora estou indo para o aeroporto. Então, eu agradeço a todo mundo que assistiu. Então, esses três vídeos aqui da viagem, né? Ou da seleção e os dois vídeos mostrando como tudo foi. Obrigado por me acompanhar aqui no canal sempre. Semana que vem a gente continua com mais vídeo aqui no Bunchakalaka. Grande abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.